Ah, nossa! Aê, Samuka! Acabou de cair um Pipa ali em cima da nossa casa! Segura a minha linha aqui que eu vou lá pegar e já vem! Oh, é isso, hein, meu irmão! Vai lá e pega pra mim, por favor, hein! Beleza! Só toma cuidado aí com o Quebra-Ossos, hein! Vai que ele faz alguma maldade! Ah, beleza! Se ele aparecer por aqui, vai tomar logo uma surra e... Eu vou! Eu vou! Cortar uma linha! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Ah, não! Aê, Quebra-Ossos! Sai de perto de mim pro seu bem, hein, mano! Isso, Amuki! Pode ficar tranquilo! Hoje eu tô de boa! E, ó lá, um Pipa-Mandado! Cadê aonde? Ih, foi mal! Esqueci de avisar que o Pipa-Mandado era o seu! Ah, não, véi! Você cortou a linha do meu irmão! É, Samuka! Nem deu certo, mano! O Pipa caiu lá na casa do vizinho! Ô, gente! O que foi que aconteceu com o meu Pipa? O Quebra-Ossos, esse vacilão, cortou a sua linha, meu irmão! Ixi! Cortei nada não! Na verdade, o seu irmão tomou foi um relo! Veremos, seu cara torta! Galerinha, se é verdade que o Quebra-Ossos cortou a minha linha, curte e se inscreve aqui pra eu saber, por favor! Mano, eu vou te pegar, pera! Eles nem vão ajudar vocês! Ah, Samuka, ó! Caprichei na pimenta! Hoje, começa a nossa vingança contra o Quebra-Ossos! É isso aí, meu irmão! Ele vai se arrepender de todas as maldades que fez com a nossa família! Ele tá chegando ali! Manuco que hoje eu tô com uma fome e já tô vendo os meninos com um prato de pão na mão! Vou comer tudo, tá na mão! Eita! Galerinha, se o Quebra-Ossos está vindo aqui pra nossa casa, já curte e se inscreve pra gente saber, por favor! Eu acho que ele tá vindo sim, hein! Eu vou, eu vou comer um pão agora! Eu vou, eu vou, eu vou! Aê, molecada, perderam! Baixa o pão pra cá agora! Ô, Quebra-Ossos, nem precisa pedir duas vezes! Preparamos especialmente pra você, Tola! Ah, mas vocês são muito idiotas mesmo, hein! Apanham e ainda me dão o pão! Bom demais! Caiu isso aqui! Vocês colocaram pimenta no pão! Tá aqui, pimenta e tudo aqui, meu! Eu não entendo! Gostou do pãozinho apimentado? Nossa vingança só tá começando! Acabei feito! E aí, meu irmão, por favor, espera um pouco! Não conta pra mamãe o que aconteceu comigo na escola hoje! E eu vou contar o que pra mamãe se nem você quer me contar a verdade do que foi que aconteceu? Anda, me conta logo! Foi o Quebra-Ossos que te bateu, né? Então, né? Eu tava voltando da escola quando, de repente... Aê, chamuca, seu vacilão! Achou mesmo que eu ia deixar barato o pão com pimenta que você e o seu irmão deram pra mim? Te dei uma churra mesmo e não é pra falar pra ninguém, entendeu? Você bate igual uma menininha quebra-ossos! Eu não tenho mais medo de você, hein? E outra, a galerinha vai me ajudar a comentar que foi você que me bateu! Eles não são nem doidos de fazer isso, meu! Então você vai ver! E foi isso que aconteceu, meu irmão! A galerinha já sabe de tudo! Ah, mas isso não é possível, meu! Galerinha, se foi o Quebra-Ossos que bateu no meu irmão, curte e se inscreve aqui pra eu saber, por favor! Hora da segunda tolagem e vingança! Oi, meu filho! Tudo bem com você? Ô, gente, por que você tá com essa fita na boca? Aí, tiozão, já vou iniciar o tempo agora! Pronto, você tem cinquenta segundos sem falar um A com a sua mãe! Caso contrário, a chapa vai esquentar, entendeu? O que foi? Aonde? O Quebra-Ossos tá me ameaçando? Não acredito! Ele não pode saber! Aí, Biel, ficou doidão, mano! Tu não tá tentando se comunicar com a sua mãe, não, né, velho? Eu tô não! Já rebenta! Galerinha, se o Quebra-Ossos tá ameaçando o Biel, curte e se inscreve aqui pra eu saber, por favor! Me ajuda, galerinha, por favor, me ajuda! Ai, que esse meu carrinho de controle remoto é top demais! Já sei! Vou pegar uma pista pra ele andar melhor ainda! Samuca, segura aqui que eu vou lá em cima e já fechou, meu irmão! Ó, se eu não me engano, a pista de corrida tá lá no nosso quarto! Vai lá buscar! E aproveita e guarde a minha espada! Maravilha! Só não vai gastar toda a minha pilha, hein? Ah, vai ser difícil não descarregar, hein, meu irmão! É brincadeira, fica à vontade! Pode brincar! Aê, Samuca! Seguinte! A energia desse carrinho vai acabar logo, logo! Mas a minha tá super carregada! Passa esse brinquedo pra cá agora ou então você vai levar uma chuva! Mano, sai de perto de mim, véi! Eu não vou te dar o carrinho do meu irmão! Como preferir, meu querido! Segura e toma esse soco e peruca! Socorro! Socorro! Ah! Nossa! Que grito foi esse? Galerinha, se o Samuca está em perigo, curte e se inscreve aqui pra eu saber, por favor! Só pode ser coisa do Quebra-Ossos! Agora eu tenho um carrinho, eu tomei, foi um carrinho, perdeu o batilhão! A galerinha vai nos ajudar, seu cara torta! Tá, nossa! Um pipa mandado! Vou logo correr pra pegar, mano! Pode parar, vai mesmo, mocinho! Você não vai alugar nenhum! E responde uma coisinha! Foi você a última a lavar o banheiro, não é mesmo? Eita! Fui eu sim, senhora, mamãe! Bom saber! Agora entra, porque eu preciso te mostrar uma coisinha! Anda logo! Ah, e o que será que eu aprontei dessa vez, véi? Ô, meu irmão! Dá até medo do que vai acontecer com você! Prontinho, mamãe! Aqui estou! O que foi que eu fiz de errado? Calma aí, meu querido! Só conto se a galerinha já deixou o like e se inscrever no canal! Prontinho? Então, você não fez nada de errado, meu amor! Gente, então o que foi? Na verdade, você lavou o banheiro e deixou limpinho como nunca antes! Por causa disso, vai se arrumar! Nós vamos sair pra comprar o videogame que você quiser, meu amor! Não acredito, mamãe! Eu vou agora mesmo! Galerinha, por favor, deixa aqui nos comentários qual videogame eu devo escolher! Mamãe, a senhora é a melhor mãe do bom! Ajudem ele, galerinha! Vai logo! Uau, mamãe! A torre está quase perfeita! Só falta mais um copo aqui em cima e a gente consegue terminar! Vem a cama, meu amor! Só vou lá dentro pegar mais um copo e já volto pra você terminar! Não derruba, hein? Tá bom, corre lá! Vai, vai, vai! Eu vou! Eu vou! Destruir uma torre! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Não, quebra-ossos! Por favor, velho! Não derruba a minha torre, mano! Eu vou derrubar e ponto final! Calma, bola! Não, quebra-ossos! Por que você é tão malvado, velho? Prontinho, meu amor, aqui está! Gente, o que foi que aconteceu com a nossa torre? O quebra-ossos, esse idiota derrubou a nossa torre, mamãe! É, então, tia! Não foi de propósito, foi sem querer! Acredite! Olha, quebra-ossos! Fique sabendo que se foi de propósito que você derrubou a torre, a galerinha vai curtir e comentar pra eu saber! Ajuda aí, galerinha! Aê, Biel! Por favor, mano! Eu não sei o que vocês vão fazer comigo, mas por favor, me tira daqui, velho! Ah, agora você está com medinho, né, ô caratota? Seguinte, o Samuca tem três copos na bandeja e cada um contém um tipo de trollagem! Você precisa escolher um deles agora, vamos! Tá, mas eu só escolho se a galerinha já deixar o like e se inscrever no canal! Deixaram? Então tá bom, pode encher o número dois! Ótimo! Vamos ver qual vai ser a sua trollagem! Opa! Banho de mangueira! É pra já! Ah, não, gente! Tá muito frio, velho! Por favor, não façam isso comigo! Não façam isso comigo! Você não gosta de bater na gente? Agora se prepare pra tomar um banho, meu querido! Tá, mas, Biel, vamos fazer um acordo! Eu prometo que nunca mais vou bater em vocês, eu prometo! Ele sempre fala a mesma coisa, meu irmão! É sério mesmo, meu irmão! Banho nele agora! É isso mesmo! É uma banha, cara! Não! 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 Ele seria expulso da escola, vou ligar pra ela agora mesmo. Aê, Tony e Dajoque, é o seguinte, daqui a pouco o Biel vai chegar aqui pra tentar defender vocês dois. E ó, bico calado, não é pra dizer pra ninguém aqui da escola que fui eu que bati em vocês, entenderam? Beleza, Quebra-Ossos, nós não vamos falar nada, né, Dajoque? É isso mesmo, Quebra-Ossos, não vamos falar nada. Você que pensa, essa hora a Gabizoca já contou tudo pro Biel. Biel, Biel, você precisa correr, o Quebra-Ossos acabou de bater feio no Tony e no Dajoque, coitado. Então é verdade mesmo, espere um pouquinho, por favor. E então, o que você tá fazendo, Biel? Ligando pra professora, ela me garantiu que vai expulsar o Quebra-Ossos da escola hoje mesmo. Oi, professora, precisamos conversar. Sim, Biel, já estou sabendo de tudo, acabei de chegar pelas câmeras. Pode ficar tranquila que daqui a um pouco eu desço aí pra resolver essa situação. Galerinha, só quem quer a próxima parte, deixa muitos likes e comenta, eu quero. Hora de expulsar o Quebra-Ossos. Ela atendeu. Alô, professora, estou com os meus dois amigos aqui na minha frente. E eles me garantiram que o Quebra-Ossos bateu neles, não é, meninos? É verdade, professora, o Quebra-Ossos chegou até nos ameaçar, né, Dajoque? Verdade, professora, ele disse que não era pra dizer pra ninguém o que aconteceu. Fiquem tranquilos, meninos, já estou com uma papelada nas mãos. É hoje que esse aluno vai ser expulso da minha escola. Ufa, até que enfim vamos viver em paz nessa escola. Oxente, cadê a Gabizoca? Ai, Gabizoca, fiquei sabendo que você contou pro Biel que eu bati nos meninenses mesmo, garotinha. E fiquei mesmo, você bateu nos nossos amigos, seu feioso. Bati mesmo, agora por sua culpa, eu estou prestes a ser expulso da escola. Mas isso não vai ficar barato, eu vou te pegar. Ah, socorro, me ajuda, socorro. Volta aqui agora. Nossa, isso só pode ser coisa do Quebra-Ossos. Galerinha, se a nossa amiga Gabizoca estiver em perigo, deixa muitos likes e se inscreve no canal, por favor. Quebra-Ossos, eu te pego. Quebra-Ossos.